Má Trinchã e Piratanga E aqui na beirada, aqui ó, as tilápias Olha que maravilha Ração de trinta e dois por cento Tamanho de quatro milímetros, cinco milímetros Não deixa uma ração Isso aí pessoal Minha esposa que tá fazendo esse tratamento, tá? Vou pegar mais um balde depois pra dar mais um pouquinho pra elas Existe vida melhor do que essa? Você pode fazer aí pessoal, faça Faça aí uma represa Compre os alevinos Solta dentro E alimente Uma das melhores terapias humanas Se inscreva no canal, abraço Sítio do zero E aí E aí E aí Tchau 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 Tchau